A audiência da Rede Globo com o clássico Santa Cruz Esporte foi impressionante. Tem que respeitar demais o futebol do Nordeste, cara. Globo transmitiu e Santa Cruz Esporte atingiram mais de 40 pontos de média de audiência. Isso eu tô falando de média, porque se a gente for falar de pico, a audiência chegou a passar de 50 pontos de pó. Você pega em 2024 os números de audiência no Brasil, tem novela da Globo, as principais não estão batendo isso. Você pega os jogos que a Globo transmitiu esse ano, não estão batendo isso. Tem que respeitar demais o Esporte Santa Cruz e o futebol do Nordeste. Que, aliás, não colocaram um número só na televisão, não, tá? Na Arena Pernambuco, Esporte Santa Cruz simplesmente protagonizaram o maior público da história do estádio. O recorde era da seleção brasileira, que em 2016, no 2x2 contra o Uruguai, colocou 45.018 pessoas aqui. Ah, Esporte Santa Cruz levaram 45.492 pessoas pro estádio. A audiência espetacular e recorde do estádio. Vai mostrar o quanto o futebol do Nordeste é gigantesco e autossustentável. Isso até serve como um recado gigantesco pra própria Rede Globo. Porque quem mora no Nordeste e gosta de acompanhar o seu clube sabe. Quantas vezes o Esporte não jogou num horário e aí decidiram passar jogo do Flamengo, ou jogo do Corinthians, ou jogo de qualquer outra equipe que não fosse uma equipe pernambucana. Sabem que isso acontece e acontece demais. Porque a galera insiste na televisão, enfim, na propaganda, colocar a goela abaixo dos times aqui do centro pra trás da torcida do Nordeste, sendo que lá tem time, tem time forte, tem audiência. E isso é uma grande prova disso. Gigantesco o Esporte Santa Cruz, gigantesco. Que, aliás, passou o Esporte. Parabéns aí aos rubros negros nos pênaltis, do jeitinho que a gente gosta. O que você achou disso? Deixa aqui nos comentários e já me segue. Eu faço vídeo de futebol todos os dias e aqui meu despejo.